Quando ele estiver te puxando, você para, na hora que você mudar de direção, se ele ver que ele não tá vindo com você, você pode dar um puxãozinho, mas devagar, assim, o que eu vou fazer para você, você vai com ele, ele tá vindo com você, ele sai na frente, você dá um pequeno puxão nele, fazendo assim, do seu lado. Aí você, você para, você para, vem, ou pensa que tá show. É que às vezes acho que não sou o melhor pra você, mas às vezes acho que poderíamos ser o melhor pra nós dois, só quero que saiba, entre razões e emoções a saída é pra você, valer a pena, Se não agora, depois não importa, por você posso esperar. Sente o que posso sentir, sem um segundo tudo acabar, não vou ter como fugir. É que às vezes acho que não sou o melhor pra você, mas às vezes acho que poderíamos ser o melhor pra nós dois, só quero que saiba... Agora que a Leila já sabe as dicas de como passear com o cachorro, vamos ver se ela consegue treinar sozinha com ele. E aí Leila, você acha que consegue dar conta do cachorro? Vamos sentar. Bom, obrigado, vamos ver. Agora eu peguei os comandos, ele passou na minha frente algumas vezes, mas eu vou treinar e eu creio que vai dar certo, eu creio que ele vai obedecer. Vocês viram as imagens da Leila treinando com sanção, ainda tem que melhorar algumas coisas, ela ainda deixou sanção andar na frente algumas vezes, não corrigiu da maneira certa, mas eu acredito que com o decorrer do treinamento ela vai melhorar e vai conseguir passear com sanção tranquilamente na rua. Isso a gente vai ver a continuação da matéria semana que vem, então até lá. Será mesmo que a Leila vai conseguir levar o seu animal de estimação pra passear? Não perca no próximo Educação Animal e continue fazendo a sua doação pra Cadelinha Esperança. Agora vocês podem fazer a sua doação pelo nosso site e eu vou explicar pra vocês como é fácil. Entrando na nossa página principal do site, vocês vão procurar aqui o menu Faça uma doação. Clicou no menu Faça uma doação, a seguinte página já é a página da sua doação. Você vai colocar o valor desejado e preencher todos os dados abaixo pra sua doação, com seu nome completo, número da sua casa e o seu telefone e o seu e-mail. Clique em continuar. Agora vocês vão escolher a forma do seu pagamento, ou em cartão de crédito ou em boleto bancário. Se você desejar por boleto bancário, é só clicar em boleto e já vai gerar o seu boleto clicando em continuar. Pronto, é muito fácil. Agora é só pagar em qualquer casa lotérica ou em qualquer banco que você desejar. A sua doação à esperança está feito. É muito fácil ajudar a esperança. Uma boa quarta-feira a todos e até amanhã eu fico esperando por vocês. Música 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 Vida Animal na TV Música